Nenhum candidato pode ser preso desde o último sábado, dia 20 de setembro, a não ser que seja em flagrante. A legislação eleitoral estabelece que a regra entra em vigor faltando 15 dias para o primeiro turno das eleições, marcado para o dia 5 de outubro. O objetivo da lei é evitar perseguição política de qualquer natureza, do judiciário ou do ministério público. A lei também proíbe que nos cinco dias que antecedem as eleições, no caso a partir do dia 30 de setembro, até 48 horas após o término do pleito, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido. A exceção é se ele for pego em flagrante ou existir contra ele uma sentença criminal, condenando por crime inafiançável, como racismo ou tortura, ou ainda por desrespeito ao salvo conduto. Então, na verdade está previsto no artigo 236 do Código Eleitoral, que nem o candidato, nem o eleitor pode ser preso uns dias antes da eleição. Com relação ao candidato, desde o dia 20 de setembro agora, ele não pode ser preso, salvo se for flagrante delito, estiver cometendo algum crime. Isso foi instituído pelo Código, que é a Lei 4767 de 65, que é o nosso Código Eleitoral. Isso é para evitar que, antigamente, prisões arbitrárias privavam o candidato de fazer sua propaganda. Então, como numa época passada mais atrás, existiam prisões arbitrárias, Então, o Código veio dar essa garantia para que todos os candidatos continuem em uma autoridade policial, não possam prendê-los, salvo em flagrante delito. Em relação ao eleitor? É só o eleitor, é assegurado também para que o Código pensou também que poderia a autoridade policial acabar prendendo eleitores, sabendo de tal partido, tal candidato. Então, para segurar também a liberdade de voto, o eleitor não poderá ser preso desde o dia 30 de setembro até 48 horas após a eleição, exceto também se for cometendo crime, salvo em flagrante delito, ou por sentença criminal, por crime inafiançável, ou desrespeito a salvo conduto. No segundo turno, desde o dia 21 de outubro, o eleitor não poderá ser preso. E os candidatos, desde o dia 11, aqueles que participarão de outubro, não poderão ser presos também. Ou seja, vale a gente ressaltar aqui que mesmo neste período não podendo ser presos, detidos, a essas pessoas, mas caso seja feito o flagrante de algum crime constituído em lei, aí sim, essa prisão pode ser realizada. Sim, ela será realizada normalmente. É só excepcionalmente mesmo. No caso, a lei excepciona, faltando em flagrante, ser preso, por sentença criminal, crime inafiançável, condenado, ou por desrespeito a salvo conduto, os eleitores serão presos normalmente, e os candidatos também. Existe algum outro direito ou deveres que os eleitores e os candidatos devem cumprir no dia da eleição, Mário? No dia da eleição, o candidato, na verdade, aí já acabou, né? Porque a propaganda política dele vai até a véspera da eleição, ou seja, no sábado, dia 4, até as 10 horas da noite. Após isso, no dia da eleição, qualquer tipo de propaganda é vedado pelo candidato. Agora, quanto ao eleitor, o voto é obrigatório, ele tem que votar ou justificar. Então, que ele compareça a uma sessão eleitoral no dia 5 de outubro e faça o seu voto. O que é interessante também, porque ele está ajudando a escolher. A partir do momento em que ele não participa, ele está deixando que as outras pessoas façam a escolha no seu lugar. A regra também vale para o segundo turno, marcado para o dia 26 de outubro. A partir do dia 11 de outubro, nenhum candidato que disputar o segundo turno para presidente da República ou governador de Estado poderá ser preso ou detido, apenas em flagrante delito. Em relação aos eleitores, ninguém poderá ser preso a partir do dia 21 de outubro, até 48 horas após o encerramento da eleição, salvo se for pego em flagrante.